Aleluia, louvado seja o Teu nome Senhor, estamos aqui para Te adorar, Nesta noite, Espírito Santo, toma o Teu lugar, no nosso meio, Aleluia, toda honra e toda glória, ao Senhor Jesus. Tu és o Rei, ninguém pode mudar, És o Leão, da tribo de Judá, Tu és o Rei, ninguém pode mudar, És o Leão, da tribo de Judá, E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz, E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar, Ele é o Leão de Judá, Ele é o Leão de Judá, Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar, Ele é o Leão de Judá, Ele é o Leão de Judá, Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Claro, tão claro, o Teu brilho é maior, Claro, tão claro, o Teu brilho é maior, Claro, tão claro, o Teu brilho é maior, Deus, Deus, que 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 Ele é a estrela da manhã Ele brilha neste lugar Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar Ele brilha, Ele é a estrela da manhã